Agora os seres humanos enoidecerão Tem um antivista a cada esquina Falando mal Agora em cada esquina tem um anticristo Agora em cada esquina tem um anticristo É roubando o que é visto Certo Reclamando Descoberto Em cada esquina tem um anticristo Em cada esquina tem um anticristo Reclamando Legenda por Sônia Ruberti